Graças a Deus É sempre importante Cada um conhecer o momento que vive As situações com as quais O Senhor está sendo obrigado a conviver E que lhe traz às vezes desespero e dor Por não ver uma saída Nos olhos que tem Busca-se a ajuda Do mundo invisível Muitas das vezes com dúvidas Será mesmo Que as coisas podem melhorar Vindo dessas formas espirituais Como se tem Problemas na terra As primeiras coisas que se esfriam É a fé Porque nós achamos que fé É o meio de sustentação Da nossa vida Nós desacreditamos de Deus Porque a nossa vida não está bem Porque eu estou sem emprego Sem dinheiro Porque eu estou correndo risco De perder aquilo que eu conquistei Então muitas vezes Eu escuto falar em Deus O Cristo Eu escuto falar que os espíritos Podem ajudar Então eu vou tentar ser ajudado Vou tentar que Esses espíritos Se eles existem Podem me ajudar Aí chegam numa casa espiritual Tem que ficar sentado Esperando 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 Já com o tempo escasso Preocupado com o relógio Preocupado com as horas Preocupado com o que vai encontrar depois Ao mesmo tempo com um fio de esperança Mas também Um cordel de desespero Aí chegam para ouvir Orientações Que nem sempre São guardadas na alma Pela preocupação do tempo E do que pode acontecer Ao final de semana Ao novo mês que começa Aí nós tentamos Encontrar a fé Encontramos acreditar em alguma coisa Pois apenas vem ali Um ser falando Em nome de um espírito Que não sabe direito Se é ou se não é Daquilo que nós precisamos Será Que vai haver realmente Alguma intervenção Onde os discursos trazidos Mais nos chamam a atenção Por aquilo que fizemos E não podemos mais mudar O nosso passado Passado não se muda Vive-se as consequências As consequências do presente E esse presente nos cobra Nos cobra de tudo aquilo Que perdemos Que deixamos de aprender Que deixamos de tomar providências Aí somos impulsionados Pelas questões materiais E econômicas A tomar alguma decisão A decidir o que fazer Será que realmente Um ritual de fé Será que realmente Será que esses espíritos Estão ensinando Podem mudar a minha vida Se eu estou sem dinheiro Estou sem trabalho Estou sem casa Estou sem caminho Estou sem esperança Será que isso pode realmente Mudar a minha vida Algo me traz De bom Porque há alguma esperança Pela situação Que eu estou Será que realmente Esta é a causa Do problema Porque Sempre ter que ficar Ouvindo algumas coisas Como sendo Chamada a atenção A recomeçar Todo um projeto De vida Porque aquilo Que você aprendeu Fez Aquilo que você teve Criou a situação Que você está É muito difícil Nós convivermos Com as escolhas Que nós fizemos Escolhemos Abraçamos a escolha Enquanto estava Tudo bem Estava tudo ótimo Mas de repente Essas escolhas Pelo passar do tempo Não trouxe mais frutos Os filhos cresceram Começaram a pensar E agir E não obedecem mais Querem os caminhos Que eles não estão preparados Mas acham que estão Isso os deixa Indo mais atordoados Mais preocupados Com a situação Onde não querem saber De religião Casa espiritual Ouvir espíritos Se o problema Que tem Apenas dinheiro E trabalho O que uma igreja O que um templo O que uma casa espiritual Pode fazer por mim Tantas coisas Podem ser mudadas Na medida Em que a mente Se coloca A recomeçar Primeira coisa Saber que Hoje É o reflexo De toda uma vida Vivida Bem ou mal Pela situação Que está Quem não planejou O futuro E não soube Se acometer De não errar De não exagerar Consegue viver Um pouco mais equilibrado E sabe Que tem que trabalhar Muito Esforçar-se Muito Para tentar manter O que tem Mediante uma situação Econômica Ruim Que o país está Que por sinal Vai piorar muito Para os próximos Dez anos Uma recessão Que vocês nunca viram Na vida de vocês Aí vem buscar Ajuda E obrigada A ouvir Certas coisas Aonde O espírito Insiste em fazer Com que Você busque Dentro de você A razão Da sua existência Para você Recomeçar E você está Cansado Não quer mais Estudar Não quer aprender Mais nada Mas quer que algo Aconteça de bom Para que você Fique bem feliz Dentro das leis Que regem O universo Nós não podemos Apenas Ficar dando Pão Dando peixe Se não buscar O ensinamento Maior Para que cada um Previna-se E saiba criar Condições De subsistência Dignatárias Da vida Que quer ter E com todas As condições Que terá Para manter Para não se Cometer Os erros Do passado Onde Exageros Compras Desnecessárias Desperdícios Desnecessários Hoje Fazem falta Daquilo que você Precisa Para sobreviver Os espíritos Podem ajudar Quando cada um Realmente se coloca Para tentar mudar Nós não podemos Obrigá-los Jamais Respeitando O livre-arbítrio De cada um E o tempo De cada um De assimilar Aprender Para fazer Cada um Está vivendo A vida Que criou Bem ou mal Mas dentro Das circunstâncias De estarem No acaso espiritual Aquilo que o espírito Tem para ensinar É a visão Que ele tem Da vida Que foi projetada Por ti E o espírito Tem condições De trazer As emanações Daquilo que você Foi O que está Na sua mente No seu coração Para poder tirar De dentro de você Toda a mágoa Toda a dor Toda a insatisfação Com as próprias Atitudes Que cometeu Não adianta Tu ficar Se culpando Não adianta Tu ficar Se condenando Agora É hora De retomar O poder Da mente Sabemos Dos problemas Que cada um Está vivendo E sabemos Da situação Que o Brasil Está E sabemos Que a situação Do Brasil Vai piorar Vai piorar Vai piorar O desemprego Vai aumentar As instituições Vão falir Tu não vai sentir Segurança Num passo Fora de casa Nem dentro Da tua casa Tu não vai sentir Se seguro No seu trabalho Tu não vai sentir Se seguro Nem com a tua saúde A desesperança Vai aumentar No coração Do povo Brasiliano Que está Sem rumo Sem direção Sem governo Sem uma base Econômica Sem uma base De segurança Onde a corrupção Dos corruptos Se tornou Uma arte Uma alegoria Um circo Onde além de Corromperem O dinheiro Do povo Ainda Zombam Da cara Do povo Corrompendo A fé Cada vez mais De um povo Bom Nobre Que precisa De um caminho Que o espírito Pode fazer É ajudar Sim A restauração Da crença Das capacidades Que cada um tem Isso é fé É você Não se entregar A toda maldade Toda corrupção A todo mal Que o ser humano Tem É você Não ser ruim Porque o outro É ruim Não ser corrupto Porque o outro É corrupto É você Não errar Porque ver os outros Errando É você tornar-se Um ser diferente É você Realmente Ser cristão É você Realmente Colocar em prática Sua fé Está buscando Uma luz Está buscando Algumas respostas Está buscando Ajuda E ajuda Será dada A vocês Nós sabemos Que os problemas Maiores Aqui dentro É a desesperança Financeira Alguns têm Pequenos problemas De saúde Serão ajudados Também Outros estão Desesperados Porque não Raciocinam mais O medo Está muito grande De tudo Aprenda uma coisa Quando as coisas Demoram um pouco É porque você Precisa estar Melhor preparado O que o espírito Insiste em ajudar A você Tornar-se Preparado Para a sua jornada Qualquer longa Viagem Que tu vai fazer Tu se prepara Meses antes Qualquer atividade Que tu vai fazer Tu se prepara Físico e mental Antes para fazer Para a sua jornada Na terra Sua sobrevivência Lembre-se Você é o que é Pelo que fez Ou não fez E para mudar É preciso Que a sua cabeça Esteja aberta Para receber Orientação Quanto aos caminhos Que você vai percorrer Aí não adianta chorar Não adianta lamentar O que perdeu Nunca peça Para voltar Ao que estava Nunca peça Para voltar Ao que era O que era Gerou O que você é Nunca diga Que antes Era melhor Você não conseguiu Cuidar Perdeu Peça sempre Um caminho De luz Um caminho Novo Que a sua vida Vai mudar Restaure a fé Não nos homens Mas em tudo Que nosso senhor Ensinou O homem Ele é falível Todos os homens São falíveis Pelos instintos Por aquilo que aprenderam Por aquilo que fizeram Cada um Nas suas falhas Nos seus erros Estão tentando acertar também Não se cobre Perfeição não E jamais Pense em desistir Porque está difícil Nunca desista Pela dificuldade Prepare-se melhor Se não conseguiu agora Conseguirá daqui a pouco O mal se acaba Na insistência do bem Deus bendiga Joude Eu Du 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 Eu Legenda por Sônia Ruberti